Vamos embora para mais um vídeo sobre estabilizadores e eu vou mostrar para vocês o Smooth Q2, mais um estabilizador para smartphones da Zion. Um estabilizador feito totalmente de alumínio e o seu design é maravilhoso. No unboxing, esse produto vem em uma caixa bem lacrada pela própria Zion. Dentro dele, nós vamos ter três coisas fundamentais. O próprio estabilizador Smooth Q2, o seu plate de quick release para colocar no seu smartphone e uma caixinha com cabos USB para ser utilizado. Um produto tão pequeno que ele cabe no seu bolso. Você pode utilizar ele no modo Self, podendo registrar tudo como vlog nas suas viagens. Você também pode fazer aquele tipo de filmagem que é muito famosa no mundo do cinema, que é o Monster Time Lapse. Também no seu modo Full Range Pop, vai ser utilizado em lugares com mais difícil acesso e bastante estabilização. Também temos o Dolly Zoom e o famoso modo Vortex, para deixar cada dia mais e mais criativa as suas filmagens. Você também pode utilizar o modo de tracking e outra, ele também pode ser utilizado como powerbank. É muito fácil utilizar o Smooth Q2. É só você acessar um menu que é muito fácil e interativo. E assim você vai poder utilizar todas as ferramentas que vem no aplicativo da Zplay. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar tanto na Apple Store quanto na Play Store. E agora vamos para a estabilização desse Smooth. Depois de colocarmos o celular no nosso plate de Quick Release, a gente precisa estabilizar de um lado para o outro, tanto para a direita quanto para a esquerda, para que o seu telefone fique totalmente no modo horizontal. Estando no modo horizontal, ele já está totalmente estabilizado. É só você ligar e utilizar o seu Smooth. E agora eu vou te ensinar a atualizar o firmware dele. Quando você conecta pela primeira vez o seu Smooth ao seu aplicativo, ele vai pedir para que você faça uma atualização. Fazendo nisso, você precisa conectar primeiramente com o seu Smooth através do Bluetooth do seu celular. Parear com o mesmo. É só você clicar na atualização do firmware que ele vai fazer a atualização. É só seguir os passos a passos. E assim você vai ter totalmente no final dessa atualização o seu Smooth com mais recursos e mais utilização no seu dia a dia. Concluindo a atualização, é só você conectar, utilizar o seu Smooth Q2 e assim fazer os melhores vlogs ou vídeos profissionais utilizando o seu smartphone. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal.